É a fonte do funk, tá bom? Ei, Murilo Azevedo, já veio... Caralho, já veio outra Eita porra! Esse é o Murilo Azevedo, é a fonte do funk, toma Mandelão pra elas, só pras malditas Que no doce ela se entreca Fuma uma erva Joga a pepeca em cima dos favelas Joga a pepeca em cima dos favelas Ela desce, ela trava, ela bate e fica Tá safada piranha, tá safada piranha Tá safada piranha na área 4, no 2 do cingar Ela trava, ela bate e fica Tá safada piranha, tá safada piranha Na área 4, no 2 do cingar O doce ela se entreca Fuma uma erva Joga a pepeca em cima dos favelas Joga a pepeca em cima dos favelas Joga a pepeca em cima dos favelas Ela bate, ela desce, ela trava, ela fica Tá safada piranha Tá safada piranha Tá safada piranha No doce do cingar, no doce do cingar No doce do cingar, no baile de lipa Fuma uma erva Joga a pepeca em cima dos favelas Dos favelas E que não tu se laça deca Fuma uma erva Joga a pepeca em cima dos favelas Aparente nego das favelas draining red E que não tu se laça deca am3 OU 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 OU